MÚSICA Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de South Park Estamos aqui com o Butters na casa do Kenny Temos aqui os familiares do Kenny Oh hey, tu é o novo filho A minha irmã, a princesa, me respondeu sobre você Ela acha que você é linda É a irmã do Kenny É mais uma amiga nossa NICE O que é se passar por aqui? Hummm Ok Não podemos sacar nada Devíamos poder Ok Não podemos sacar nada Se pode ter tudo NICE Alabama man Whatever Vamos continuar Oi Fregirinho Tem? Qualquer coisa? Não está vazio? Está-se bem? Ok É mãe do Kenny Estamos a ouvir os animais de Terence e Phil Estávamos Que eu desliguei-te com a visão Não mereces Menina não come Não vê TV Ora muito bem Onde é que fiz? Como estamos aqui as ratas anastógadas? Será que dá para lá para cima para o telhado? Hummm Oi para lá Cash Está caíta Toma Eu acho que deu meia volta Eu não consigo subir aqui É... Parece que não dá mais pé Hummm Como que eu faço para usar qualquer coisa? Como que eu faço para usar qualquer coisa? Não O que é isto? Dordos Ih Dordos já pode dar dano Mais nada Hehehe 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 Eu quero esperar ali mas não estou a ver como é que eu faço isso Pfff O que é isto? Whatever Ah ok Eu percebi Tenho de equipar provavelmente o arco e a flecha Entra tem um grande Uh... Sorry pessoal Muita tecla Eu não consigo, que estranho, porque é que eu não consigo? Whatever, supostamente era assim, mas eu não estou a conseguir, por isso, vamos continuar a nossa caminhada, a reta zona toda, vamos abrir um tom de taxi, vamos ter, com o Twiq, agora fica de volta lá... Ora, Fast Travel, aqui está uma vez que tem alguma quest... Vá, Téme, vamos lá, café do Twiq, dá para me levares de lá? Olha-me para isso Eu quero que tu me leves, ah pois, exato, me anda estupido.. Hum... Mais próximo pode ser... Esta. Bora lá. Arranca, soné. Toma. Toma. A caguita. Faz falta. Entramos aqui no café do Twiq. Vamos lhe entregar as cenas. Entrega-te para o Twiq. Entrega-te para o Twiq. Você conseguiu! Você conseguiu o Twiq! Pai, eu terminou o meu trabalho, posso ir a jogar? Onde está a entrega de hoje? Aqui! Sim, isso é uma boa coisa. Tudo bem Twiq, você pode jogar por um pouco. Mas estarei em casa antes de escuro ou você vai estar confiado. Confiado. Como os frioses de nosso Twiq. Feito com ingredientes de Twiq. Obrigado, filho. Tenho que ir para o Twiq. E aí eu te encontrei no Kingdom. Bora lá então. Exatamente. Temos um novo amigo. Temos aqui o Twiq. E a mãe do Kenny. Twiq's Key. Aqui está. Uma chave do Twiq. Vamos usá-la. Ui, nice! Temos aqui muita coisinha boa. Vamos então cuscar. Se podemos equipar alguma dessas coisinhas boas. Ok. O que é que isto me dá? Isto ainda me dá mais que o que eu tenho. Equipar já. Nice! Bem melhor. Estas luvas. Muito nice! Nada de especial aqui. Temos mais umas coisitas. Uns Olix. Uns Olix. E temos tudo. Habilites. Está tudo na mesma. Só me falta o Craig. Para terminar aqui. As nossas cenas. Bora. Bora. Bora Twiq. Arranca. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Mas vamos apanhar um táxi. Aqui. Temer! Pra casa do... Pra casa não. Pra o quintal do Cartman. Deixa-me ver. Como posso ser de serviço? Aqui é o que vendemos hoje. Vai demorar um bocadinho, mas meus amigos tem de ser. Sei lá vi. Vamos fazer montes de Gita para comprarmos montes, coisinhas boas. Ora, biogames. Cardroll. Coisas bem caras. Já vai a balda, já estou vendo naquela do... Não dá, tenho de selecionar sempre. Está vendo o mais rapidamente possível. Ui, pessoal, grita. Eu acho que ainda chegou cheio. O que é que vocês acham? Isso é paus? Eu acho que sim. Um monte de coisinhas que eu apanhei ao longo destes episódios. Se formos a ver, já foram muitos episódios para apanhar tudo que apareceu na frente. Ui, se calhar não chegou cheio. Mas vou ficar mesmo próximo. 94, 95, 95 e tal. Não, não vou comprar consumíveis. Weapons. Já estou nível 3. Esta weapon é muito boa. Mas antes disso, vamos ver aqui. Ai, mirem. Equipamento. 3 de armor. Muito nice. Muito nice. Estas são coisas que não vale a pena estar a comprar. O que é que isto faz? As ... ... adiciona deste choque. E este ... ... teste de fire. Eu vou comprar os dois. Um bom preço! Isto está boitando. 37,52. Deis... Ui, se atrás tipo... Mais dez... Não... Parece-me bem, eu vou usar então este martelão. Ok, nada... Vamos então equipar o martelão. E vamos modificá-lo. Vamos querer que ele dê, então, fogo. Exatamente. Nice, ele vai dar fogo. Eu consigo desigir o equipar, sempre o que eu quiser, tá, se vai. Agora, modifar. Isto não tem nada equipado. Ora, equip... Só para termos tudo equipado. Que é para não estarmos com nada desequipado. Cá está, um martelão de fogo. Que nos, muita ajuda, vai dar testidade absoluta. E vamos... A casa do Craig. Mas antes de mais, cá está a flor. E vamos entregar a flor ao Kenny. E vamos nós entregar a flor ao Kenny. Toma, Kenny. Estás todo feliz. É isso. Ai, mexi nas mamocasitas. É... Yeah! É... Pronto, acho que o Kenny nos deu uma quest nova. Vamos lá ver se ele nos deu mesmo uma quest. Não. Friend. Quest. Make your way to the top of the tower. Pois eu não fui. Bem, vamos tentar fazer o máximo das quests. Mas antes de mais, vamos... Já, já. Procura do Craig. E está. Se não me engano, o Craig está onde? A casa do Craig é esta. Se não me engano... Ainda vejo o que descer... Acho que ia ver um taxi... Trancado. Palha! Enchei a casa. Ui... Está aqui algo. Ah, acá coisinha boa! E já aqui é um taxi. Timmy! Timmy, leva-me para aqui. Você está procurando o Craig? Ele não pode jogar, ele está em detenção. Há algo sobre avançar o princípio. Oh não, o Craig está em detenção. Temos que ir dizer o Grande Wizard. Qualquer coisa. Até caso a laranja de quem? Ok, é de um punhoteiro. Está-se bem. Ok. 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 Não, 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 não. Não! Não! Desculpa, mas não podemos ser amigos até que você tenha mais amigos! Eu acho que estou meio perdido! Tenho de ir para a casa do Cartman e está aqui mais um taxi! Há aqui um taxi que eu vi! Bora lá! Não! O taxi é para o outro lado! Estamos sempre a aprender! Antes de mais, porque eu não consigo sair aqui atrás? Bora! Arranca! Boing! Boa! Boa! Boa trabalho, Douchebag. Agora todos os meus meninos estão aqui e prontos para lutar... Espera um minuto. Onde está Feldspar? Onde está meu nível 12? Ei, onde está Craig? Ele está em detenção. O que? Ele flutuou o princípio, então ele está em detenção novamente. Oh, meu Deus. Se eles colocaram o nosso entanto em detenção, não tem esperança de voltar a stick-of-truth. Temos que romper ele. Ah, não é, cara. O que foi que nós romperes Craig em detenção, todos foram em problemas. Estar em problemas é um risco que Douchebag é capaz de tomar. Temos que romper o nosso entanto, Douchebag. Mas não se preocupe, eu não vou deixar-te ir despreparado. Eu vou te ensinar como usar magia. Me encontre no treinamento, Beirão. É hora de você aprender. Dragon Shout. No Facebook, no Twitter, basta procurar C.C. Kobe. Até aqui é tudo. C.C. Kobe, a despedir-se. Over and Out. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau